Um vinho, sem usar o saca-rolho. A gente vai ensinar como se abre um vinho ou champanhe sem precisar do saca-rolho, entendeu? Eu vou ensinar uma vez só, porque é um truque de passando de geração a geração. Lá do Pará, hein? Do Pará, que vem essa tradição que a gente abre vinho ou champanhe. Então, a primeira coisa, você pode ver que uma garrafa de vinho normal, você pode ver que ela está totalmente estampada. Está até com as bolinhas aí, ó, na garrafa. Com a rolha, que não tem segredo nenhum. E eu usei meu tênis. Tênis de sair ainda. Um pouco usado. Fedido, né? Só para abrir, só. Primeira coisa, você vai ter que procurar um tênis, um sapato que tenha borracha, entendeu? Para o impacto não ser muito forte, mas não queira a garrafa. Segundo, você vai encaixar aqui. E a posição tem que ser essa, a posição, entendeu? Assim não pode que... Você pode até quebrar a garrafa e cortar a mão. Então, a posição certa é essa. Então, você vai bater contra a parede. Aí já começou. Você pode ver que a rolha... A primeira batida. Aí... Segundo... Você pode ver que... Já está saindo, já está saindo, né? Diferença. Então, você continua batendo. Pode ir forte. Cada vez ele está saindo mais. Caramba, vai. Vamos tomar logo. Segredo que é só isso. Encheu o caneco. Hoje o Gotinha está... De forga. Está de forga. Aquele que brigou com a namorada. Não, ele também não. Como... Aí ele está... Fica a dor de corno. Eu não estou fazendo nada. Eu vou ajudar ele. Não estou fazendo nada. Vamos beber, então. É só... Pode ser que... Já está quase saindo. Lá do parar é segredo. Vai ser uma vez só. É segredo e... Tipo... Que esse segredo fique guardado aí entre a gente. Tá bom? Então... Vai. Quebra a parede, mas não vai abrir. Aí, ó. Como só falta um pouquinho. Deixa de cair não, hein? Senão vai ser desperdício. Se cair uma gota desse vinho aqui. Esse vinho aqui, eu já tenho mais de... 150 anos. É um vinho de qualidade. Qualidade é foda. Vem a Europa, né? Esse vinho aqui, a gente guardou. Era para o casamento do moleque com a minha, né? Mas só que ele brigou com a namorada dele. Então, vamos beber essa porra. Não deixa cair não, pô. Tá abrindo já. Deixa cair não. Abre calma a mão agora para mostrar para o pessoal. Não é segredo não, não é truque não. Segredo nenhum. É lá do parar. Mais de 50 anos. Geração. Não, a bíblia não é uma parelhinha, né? Vamos abrir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá dura aqui, né? Esse vai cair. Cuidado aí. Vai cair, agora vai cair. E agora já é. É só debustar. Agora tem que beber um gole, cara. Beber um gole, cara. Aí, ó. Não é... Tá cheio. Não é truque, não. Não é truque, entendeu? Isso é uma... Tradição que vai... Giração, geração, geração. Tá bom? Até a próxima. Valeu, galera.